Fala galera dos Segredos do Mountain Bike! Tô aqui cara, num lugar que é uma pena não poder compartilhar com você aqui um visual incrível que eu também esperava encontrar Tô aqui na Conic Hill, é o topo de uma montanha aqui no oeste das Highlands, das terras altas da Escócia Frio pra caramba, nem posso demorar muito senão congela aqui em cima e vim compartilhar com vocês aqui uma coisa que passou pela minha cabeça que foi muito forte, que é como a gente é apaixonado por isso aqui, né? Bicicleta! Cara, vim passear com a minha família e louco pra alugar uma bicicleta você talvez acompanhou aí no Insta Stories e hoje eu consegui, na verdade ontem e acordei aqui 6 horas da manhã eu nem imagino a temperatura que tava pra pedalar e tem um mapa que tá lá no Stories e talvez você tenha visto ou não mas o fato é o seguinte tem um mapa sem GPS, sem equipamento nenhum só um mapa, e na intuição e seguindo aqui o instinto da estrada e o que que rola? as estradas são bem marcadas, né? existe uma cultura de se caminhar, atravessar a Escócia caminhando e eu fiz um pedaço aqui de bike e o que que passou pela minha cabeça, né? eu acabei de escalar aqui, tem escada, pedra, uma estrada antiga militar antes da Segunda Guerra Mundial troço de sei lá quanto tem uma muralha aqui que parece até ser medieval mas o que que passou pela minha cabeça é o seguinte por que que a gente escolhe o caminho mais difícil? e por que que a galera da bike é tão selecionada do ponto de vista de mentalidade, de positividade, de ser do bem? eu acredito que é exatamente por isso o que faz a gente ser o que a gente é é exatamente escolher o caminho mais difícil e não ficar aí de bunda mofando no sofá de perninha pro alto o tempo todo tinham várias opções de trilha e eu escolhi a mais complexa, a mais hard pra curtir, pra desfrutar de verdadeiramente um pouco do mountain bike aqui a bike é limitada, sem pedal de encaixe é... tá indo e daí, cara? e daí? o que importa é pedalar o que importa é curtir esse esporte magnífico, fantástico e eu queria que você colocasse aqui embaixo a sua opinião a respeito do que que você acha comenta aqui por que que a gente escolhe o caminho mais difícil? será que é isso que seleciona realmente o nosso caráter a nossa personalidade e... a sacada, mais uma vez que eu tive é que isso é tão forte da good vibes, né da boa energia da galera da bike é que o cara que ia alugar a bike o aluguel custaria 15 libras aproximadamente aí 70 reais e o cara não cobrou porque eu contei a história que eu sou do Brasil que eu já tinha sacado a loja dele lá do Brasil vim aqui pra alugar bike com ele total e comprei aqui uma blusa com ele um bretel total a loja dele é em Drymen a cidade que teoricamente deu origem à família Drummond que saiu da Escócia e tá aí no Brasil em todo lugar, né então eu contei essa história toda pra ele e ele não me cobrou me deu desconto em tudo pra caramba e nem me cobrou o aluguel da bike então assim é um prazer enorme estar falando aqui com você que é mais um integrante dessa tribo dessa galera que deixa o mundo melhor que deixa a própria vida melhor deixa eu acelerar que o frito tá pegando aqui valeu pessoal tô voltando com muita novidade a partir do dia 2 de maio muita coisa nova muitas entrevistas muito conteúdo fantástico aqui na fanpage lá no canal do Youtube então se liga um forte abraço e bora pedalar pessoal bye bye valeu 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 valeu